Boas Maltinhas aqui com vocês e sejam muito bem vindos a mais um Far Cry New Dawn. Bem no último episódio nós basicamente salvámos o New Cry e o Boss Show no segredo das quantas. Eu já não me lembro o nome e basicamente hoje vamos finalmente fazer aqui a missão do Eden. Supostamente eu estou a pensar fazer um episódio só trazendo os gigantes para Isaac ok? Se calhar depois deste episódio eu vou fazer isso. Ah entretanto assim vou fazer o lançador de serra para nível 3. Agora já posso fazer armas de nível 3 ok? Vou fazer isso e é isso. Ando aqui de barco até ali ao portão do Eden. Segurou. Não se esqueçam de deixar ai o Boss Clark e... Nada como uma printa. E não se esqueçam também dia sim dia não só sair o Metro Earth. Ok? Entretanto estamos com água que farão. E aí que não vai ir? E aí... E aí... A gente chegou Ok Tá ouvindo a minha voz? Oi? Vá para onde tudo terminou e onde tudo começou Isso é onda É aqui? Acho que vou ter que pegar outra vez na porcaia do barco e ir para lá Ah Ai Já parece que está aqui mas é Olhe 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 já começou as drogas Ok Anos atrás eu ouvi a voz de Deus Ele me contou sobre um caminho difícil pela frente Eu o segui até o fim Os pecados do mundo foram limpos com o fogo justo de Deus E o que é que eu faço aqui? Apenas quem entendeu os sinais foi roubado E o novo Éden se ergueu das cinzas Ok A chama do Éden Tem uma própria pegada Que pode criar raízes de novo Ok Já começou a aumentar as drogas Far Cry sem drogas não é Far Cry O mundo não estava pronto para o colapso e as pessoas lutaram contra nós Eles tentaram dividir nossa família Fizeram um pedacinho de tudo Mas persistimos Apenas nós somos fortes o suficiente para viver no mundo que Deus nos deu E até um começo Fique de mente aberta Eu tenho a minha mente mais que aberta Remonte o passado Você revelará a verdade E você entrará no nosso novo Ok Os ventos da mudança chegaram Nossa única opção é ignorar o passado Ver como o passado e o presente Se alinham com o círculo do tempo Cada peça precisa estar no seu devido local Nada pode estar faltando Ver como o passado e o presente Se alinham com o círculo do tempo Galera é isto Sim Os modos antigos nos levaram à ruína O único caminho para frente é viver sem pecado Ok Tchau Você pode compreender? É... Mais ou menos Filha não Deus limpou os pecados do mundo Mas ainda há pecado O pecado está em nosso sangue Na nossa carne Na nossa alma Aqui? Deus me falou do colapso E a família Para me preparar para ele Ah, está falado Caracinho Que era o que aconteceu? Mas o inferno havia seguido O cavalo amarelo O que não conseguiu fugir Vamos tentar ver o que aconteceu aqui Pensei que tinha cumprido minha obrigação com Deus Mas ele tinha mais uma coisa Para me dizer Drogas Usem drogas Usem não Ele me disse que você faria isso valer a pena Não consigo pensar Já estou ficando com fome Tenho de subir em breve Tenho medo Mas ainda assim fiz a coisa certa Que fica Certo? Ele me diz que me deu Não consigo Certo? Não entendo Para lá para ver O que é que escreveu isto? Você sabe Você sabe melhor que eu Deus fala contigo Se eu escuto você É bom Está certo? Posso ajudar Posso salvar pessoas Já consertar as coisas Tudo Vai ficar bem Se eu for Sentinela Proteja O julgamento O julgamento Será certo e justo O julgamento É a palavra de Deus Agora entenda E eu o sinto muito Dê-me a máscara Eu tenho medo Ninguém Pode saber quem eu sou Deixe-me renascer No mundo Eu libo do pecado Eu lutarei De alivincar os pecados Eu agradeço Joseph Eu agradeço Pai Ok Vamos ver A nossa mão Bem Que é que isso é Estar aí Pode ler Depois eu ligue Ok. Ok, então eu vou preocupar quem quiser ler. Vamos lá. Estou pronto para ir. Estás aí. A profetia. Agora tenho que ir para aqui. Deve ter que cortar isto mais uma vez. Estou disposto a arriscar tudo pela ajuda deles. E agora já podemos entrar. Já temos o livro que a gente trouxe do Joseph e bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui. Ok. Está tudo? Dés na fala? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou livre com o item. O que é o item? Lá está a imagem dele. Você não é o que eu esperava. E tu quem és? Talvez o mesmo possa ser dito sobre mim. Se veio até aqui procurando o velho, bom. Você está com o livro? Sim, está aqui. Você sabe o que é isso? A palavra de Joseph. Os ensinamentos dele, suas orientações, a sabedoria e a loucura. Procurei esse livro por toda parte. Joseph disse que quem o encontrasse seria ordenado por Deus como o verdadeiro líder do Éden. E você devolveu ele a nós. Deveria ter sido eu. Foi a mim que eles recorreram quando ele desapareceu no norte. Fui eu quem manteve essa família unida. Eles me escolheram para ser o líder. Eu protegi eles dos gafanhotos e das serpentes. Eu mantive todos nós vivos e seguros dentro das muralhas. Não o velho! Eu! Calma. Meu pai queria construir um paraíso, mas na hora da dificuldade ele fugiu. Calma, relaxa aí. Você veio aqui para buscar a ajuda dele, mas Joseph está morto. Ninguém quer admitir isso, mas é a verdade. Nossa família ainda acredita nele e nunca vão deixar de acreditar, até todos entenderem que ele não era um Messias. Era só um homem. Ajude a mostrar a eles. Prove que ele está morto. E eu ajudo sua gente. Mas o novo Éden não vai permitir que você siga o norte antes de provar seu valor, acendendo a chama do Éden. As pessoas conhecem essa marca. Te levarão a chama. Então a gente fazer isso? Quando você quiser verdade. Você é uma adição inesperada ao nosso destino. E ai? Eu preciso aqui de umas peças. Rezo pelas almas perdidas durante aquele ataque. Peço desculpa para... Pela... O coisa, mas eu preciso disto. A chave deve ser reacendida. Ok, 306 também. Você tem uma marca. O Ethan marcou você como aquele que deseja reavivar a chama do novo Éden. Os bandidos que tomaram as nossas terras a extinguiram. Ela se encontra na base das ruínas da estatua de Joseph. Derrubada por um pecador há muitos anos. Há um grupo de escolhidos lá. Eles ajudarão você. Como fazer aqui. Choque é que quer levar daqui. O que quer dizer estar aíهم para a lei. Isso daqui é que quer dizer falar para a lei. Hum? O que olha? Nós temos que recuperar as nossas serras dos invasores. Será que aquele forasteiro é realmente a resposta para as nossas preços? Ouve coisas interessantes sobre você Só anotações O que é que a gente está aí para ler maldito? Tentar é... Vou começar aqui a espelhar coisas Qual deles é você? Diplomata ou Soldado? Não sei Estou um qualquer 5 e 6 Vai embora Relaxa lá, eu não vou já embora Preciso destas plantas todas Preciso destas plantas todas Caralho É, não pode ser queira lá, então é rápido E aí Ei, o que é isto? Aqui espera até um fominho bastante complicado que este vídeo ali. Ainda bem que isto é uma moto a 4, porra, senão estava lixado. O que é isso? Então... Se você quiser uma caneta sagrada, por favor considere usá-la. Os outros escolhidos vão ajudar você. Agora me siga. Os salteadores nos mostraram do que eles são capazes. E eu acho que não chegou nem perto do pior que podia ser. Esse é o tipo de arma para se usar em uma caneta sagrada. Sim, e abandonei a minha sniper, claro. Também nivelou. Bem, é mais stelt. A chama é mais um símbolo do que uma pecaninha. Já montaram o deserto e os que querem vir do nosso deserto. O que fez você ser assim? Está logo ali! Ainda não tudo! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Eu te peguei! Eu te peguei! Morra de uma vez! Ainda não! Toma! 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 Qualquer coisa ajuda Toma! 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 O que é que eu não daria? Cara! Tá certo, né? Tá certo, né? Tá certo, né? E se você está com a porta de um barco, eu vou porra! Me pariu! Tenho que me mexer! Vamos buscar uma vipuça? Você, o que tem? é o que está ali? é o que está ali? temba, mesmo na cabeça bem na cabeça temba eu vou fazer isso estão de olho em mim olha que a gente está aqui eu avisei viva a gente estão lá de abaixo você vai sucumbir alguém está atingindo viva 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 vou chamar a carmelo também abriu alguma coisa tem alguém aí? espera, espera o que? é um milagre que chegamos tão longe ouvi alguma coisa? morrer não, agora não? tem alguém aí? ainda há um trabalho por fazer podia gerar que ouvi alguma coisa nós não podemos seguir a partir daqui você precisa descer até a caverna e acender a chama eles inundaram a câmara e bloquearam os canos esses canos contêm a benção que alimenta a chama sagrada entrei a água e depois destrua os canos para liberar a benção acenda a benção para que o fogo justo possa arder novamente e cuidado para que ela não consuma você vá herege com nossas bençãos e esperanças se é para falar em medo eu teimo por essas crianças somos as únicas pessoas impedindo os salteadores antes de tentar recrutá-las para o grupo falo com você depois ah, vou sozinha, seria? é por aqui? 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 Ok, vamos lá. 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 Vamos lá.